Fala, galera! Sejam bem-vindos ao ARTJUS. Está começando o 39º episódio da CLT, o Decreto-Lei nº 5.452. E hoje nós vamos dos artigos 716 até o artigo 739. Tudo bom com vocês? Antes de começarmos, não se esqueça das nossas formalidades de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos e deixar seu comentário. Vamos lá? Sessão 3 do Cartório dos Juízos de Direito. Artigo 716. Os Cartórios dos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, têm, para esse fim, as mesmas atribuições e obrigações conferidas na sessão 1 às Secretarias das Juntas de Conciliação e Julgamento. Parágrafo único. Nos juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á entre eles a distribuição alternada e sucessiva das reclamações. Artigo 717. Aos escrivães dos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, competem especialmente as atribuições e obrigações dos secretários das Juntas e aos demais funcionários dos cartórios, as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem as secretarias das Juntas, enumeradas no artigo 711. Seção 4. Das Secretarias dos Tribunais Regionais. Artigo 718. Cada tribunal regional tem uma secretaria, sob a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a gratificação de função fixada em lei. Artigo 719. Competem a Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no artigo 711, para a Secretaria das Juntas, mais as seguintes. A. A conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, depois de despachados, aos respectivos relatores. A. A organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho, para consulta dos interessados. Parágrafo único. No regimento interno dos tribunais regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias. Artigo 720. Competem aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712 aos secretários das Juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos Conselhos. Seção 5. Dos oficiais de diligência. Artigo 721. Incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos presidentes. Parágrafo primeiro. Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador funcionará perante uma Junta de Conciliação e Julgamento, salvo quando da existência, nos Tribunais Regionais do Trabalho, de órgão específico destinado à distribuição dos mandados judiciais. Parágrafo segundo. Nas localidades onde houver mais de uma Junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador será transferida ao outro oficial, sempre que, após o decurso de nove dias, sem razões para que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se ou serventuarem as penalidades da lei. Parágrafo terceiro. No caso de avaliação, terá o oficial de justiça avaliador, para cumprimento do ato, o prazo previsto no artigo 888. Parágrafo quarto. É facultado aos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, cometer a qualquer oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses tribunais. Parágrafo quinto. Na falta ou impedimento do oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador, o presidente da Junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. Capítulo sete. Das penalidades. Artigo 722. Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do tribunal competente, ou que violem, ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. A. Multa de 5 mil cruzeiros a 50 mil cruzeiros. B. Perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem. C. Suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional. Parágrafo primeiro. Se um empregador for pessoa jurídica, as penas previstas nas alíneas B e C incidirão sobre os administradores responsáveis. Parágrafo segundo. Se um empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica ou presidente do tribunal que houver proferido a decisão, poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser cassada a concessão. Parágrafo terceiro. Sem prejuízo das sanções combinadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Artigo 723. Revogado. Artigo 724 e 725. Revogados. Artigo 726. Aquele que recusar o exercício da função de vogal, de junta de conciliação e julgamento ou de tribunal regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas. Artigo 727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento ou dos tribunais regionais que faltarem a três reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. Parágrafo único. Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado as audiências ou sessões consecutivas. Artigo 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares da justiça do trabalho. Aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal. Seção 3. De outras penalidades. Artigo 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 10 cruzeiros a 50 cruzeiros por dia, até que seja cumprida a decisão. § 1º O empregador que presidir ou tentar impedir que o empregado se sirva como vogal em tribunal de trabalho ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de 500 cruzeiros a 5 mil cruzeiros. § 2º Na mesma pena do parágrafo anterior, incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. Artigo 730. Aqueles que recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de 50 cruzeiros a 500 cruzeiros. Artigo 731. Aquele que, tendo apresentado o distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo, para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de seis meses, do direito de reclamar perante a justiça do trabalho. Artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por duas vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Artigo 733. As infrações e disposições deste título, para as quais não haja penalidades combinadas, serão punidas com a multa de 50 cruzeiros a 5 mil cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência. Capítulo 8. Disposições Gerais. Artigo 734. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever ex-oficio dentro do prazo de 30 dias contados de sua publicação no órgão oficial ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo. A linha A. As decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate, ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência, até então observada. A linha B. As decisões do Presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de Previdência Social. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de Previdência Social, sempre que houver interesse público. Artigo 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e o julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo, por parte de funcionários públicos, importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por Desobediência. Título 9. Do Ministério Público do Trabalho. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos na esfera de suas atribuições. Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatue esta consolidação e na falta de disposição expressa pelas normas que regem o Ministério Público Federal. Artigo 737. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, indústria e comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro do Estado. Artigo 738. Os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do Decreto-Lei nº 2.874 de 16 de dezembro de 1940, continuarão a perceber a percentagem de 8% por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho e da Previdência Social. Parágrafo único. Esta percentagem será calculada sobre as somas efetivamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas pelos respectivos procuradores-gerais. Artigo 739. Não estarão sujeitos a ponto os procuradores-gerais e os procuradores. Galera, é isso aí! Esse foi o 39º episódio da CLT, o Decreto-Lei 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e até o próximo episódio. Tchau!